Olá, eu sou Gabriel Siqueira e esse é o irradiandoluz.com.br Eu vou iniciar agora essa live também no canal do Irradiando Luz, facebook.com.br Olá, eu sou Gabriel Siqueira, também conhecido como Gabriel Dredd, esse é o irradiandoluz.com.br E essa live é para receber, agradecer e dar. Hoje é o dia de doar e nós no Irradiando Luz temos muito motivo para receber, agradecer e doar. Então, essa live é para multiplicar a nossa vibe. E eu começo falando que eu estou transmitindo essa live simultaneamente no meu perfil pessoal e na página do Irradiando Luz. Então, se uma falhar, vai para a outra. Outro pedido que eu já faço logo de início, compartilhe esse vídeo. Se você está assistindo isso, por amor, compartilhe. O Marquinho, o Zucca, ele tem a mania de restringir o nosso acesso às informações que circulam nessa rede. É uma rede totalmente comercial e quem não paga, não leva. Então, para a gente conseguir furar esse bloqueio comercial dessa plataforma e transformar esse meio aqui que a gente está em um lugar mais democrático e poder, de fato, compartilhar, compartilhe essa postagem. Compartilhe esse vídeo com seus contatos. Indique esse canal que assim essa barreira imposta pelo comercial do Face é superada. Fora Marquinho Zucca, fora golpistas, não passarão. Se você está aí acompanhando ao vivo essa live, me fala, escreve aí qual o seu nome e se você faz parte de algum projeto e aonde você está. Que aí a gente faz uma interação maior. O Caio está aí online. E aí, Caio, beleza, irmão? Seja bem-vindo. Está aí acompanhando. Quem mais estiver aí online, mande aí um comentário para eu saber que você está acompanhando e para dar um axé também no seu movimento. Se você quiser entrar em contato comigo, o meu site é irradiandoluz.com.br. É só acessar ali que você encontra todos os meus contatos. Se estiver falhando a imagem ou áudio, me avisa que eu tento corrigir aqui o problema. O objetivo dessa live é agradecer. É agradecer pelo apoio que eu estou recebendo no dia de doar e também para compartilhar um pouco desse movimento que tem sido realizado pelo Irradiando Luz. Se você não sabe do que eu estou falando, hoje é o dia de doar e a gente lançou a plataforma do Padrim, do Irradiando Luz, que é padrim.com.br barra irradialuz. Eu não vou colocar esse link na descrição do vídeo, se não, já sabe, o Marquinho não deixa esse vídeo ir longe, porque ele não quer que a gente saia dessa plataforma dele. Então, eu vou deixar nos comentários depois esse link padrim.com.br barra irradialuz. E a gente está aderindo a essa campanha do dia de doar. O que é o dia de doar? É um movimento para promover a cultura de doação no Brasil e no mundo. É uma mobilização nacional, no caso também, para a gente ter um país mais generoso e solidário. E para participar é simples, é só você doar. E aí você canaliza a sua energia na direção da mudança que você quer ver no mundo. O dia de doar foi criado com uma contraposição ao consumismo da Black Friday. No mundo todo, ele é celebrado na terça-feira seguinte, a Black Friday. E, em inglês, ela é conhecida como Giving Tuesday. No Brasil, ela existe já há três anos e é conhecida como dia de doar. Fast Marciano comentou aí, muito bom te ver empenhado em tão belo movimento. Parabéns, Gabriel. Gratidão aí, estamos nesse movimento juntos. O Maurício Dansky comentou, aluno de Ciência Política de São Borja, Rio Grande do Sul. Atravessando fronteiras aí, e se você compartilhar esse vídeo, vai mais longe. A gente supera essas barreiras do Marquinho. Eu estou vendo um monte de gente assistindo, mas poucos compartilhando de fato. Ajuda bastante compartilhar, comentar também é bom, dá mais visibilidade. O dia de doar, então, é esse movimento, é uma campanha internacional, globalista, por uma cultura de doação, por uma sociedade mais generosa e mais solidária. Doar é colocar a nossa energia naquilo que a gente acredita. E tem várias maneiras da gente colocar essa energia. A primeira delas é compartilhar e indicar para os nossos amigos e amigas. É evangelizar mesmo. Se a gente conhece algum movimento, uma causa que a gente acredita muito, essa é a primeira maneira de apoiar essa causa. Dar mais visibilidade para ela, indicar para os nossos contatos e, de fato, evangelizar, explicar por que esse movimento que você apoia é tão importante, por que você segue esse canal, por que esse conteúdo que é criado aqui nessa via é tão bacana. Isso serve para qualquer projeto, para qualquer movimento. Outra coisa que você pode fazer para aprofundar essa relação, além de compartilhar e indicar para os seus contatos, é fazer trabalho voluntário. É doar as suas horas, especialmente de trabalho hábil, coisas que você saiba fazer, doando para causas que você acredita. Agora, se você não tem tempo, doe dinheiro. O dinheiro é um tempo engarrafado. Aquele tempo que você passa trabalhando, você está acumulando dinheiro e aí você pode distribuir esse dinheiro da maneira que você acredita que faz mais sentido. Então, essa é a terceira forma de doar, doando dinheiro. O movimento alternativo só existe e só sobrevive por que tem pessoas doando. Maia Barros comentou aí, vou compartilhar, vamos doar coisas, perdão, amor. Bom te ver. Vamos, vamos doar coisas, mas vamos doar amor também. É isso aí. Renato Antônio, luz, luz, luz. Vamos doar todos os dias. Gratidão pelo movimento. Vamos compartilhar essa energia positiva, vamos compartilhar esse amor e vamos manifestar isso. Não vamos ficar só na intenção. Vamos trazer isso para a matéria. Vamos, de fato, agregar algo para esses movimentos que a gente acredita e das quais a gente faz parte ou quer fazer parte. Vamos somar nessas redes, nessa conspiração do bem para uma transição planetária, para uma sociedade mais justa, para um meio ambiente resiliente, para que a gente consiga, de fato, criar uma cultura mais resiliente e mais sustentável nesse planeta. Vamos investir os nossos recursos nos movimentos, serviços e produtos que promovem a transição para uma sociedade mais justa e sustentável. Quando a gente investe o nosso dinheiro dessa forma, o retorno sobre esse investimento é muito maior do que qualquer lucro que a gente puder ter, do que qualquer especulação, qualquer oscilação de valor de Bitcoin. Porque investir em pessoas, investir em movimentos, pela sustentabilidade, pela resiliência e pela justiça social nesse planeta vão dar retornos infinitos por gerações e gerações. Então, invista o seu dinheiro não só em algo que vai te dar retorno material, mas em algo que vai fazer bem para esse planeta. Esse é o convite do dia de doar. E aí, falando em recebo, agradeço e dou, eu vou comentar que eu estou aberto a receber doações pelo Irradiando Luz, para que a gente possa fortalecer esse movimento. Com apenas um real, você já pode apoiar o Irradiando Luz e manter a existência. Vamos ajudar a sustentabilidade. Fácio Marciano comentou, pena que não pude acompanhar seu crescimento. Sou seu padrinho caçapava. Um abraço para você. Oxe, meu padrinho, rapaz, não acredito, que reencontro maravilhoso. Eu não encontro meu padrinho desde que eu era criança pequena, ele era bem amigo dos meus pais. Depois disso, a vida nos levou por caminhos diferentes. Eu, de vez em quando, escuto algumas notícias suas. Caçapava, seja bem-vindo, cara. Com certeza você é parte desse meu desenvolvimento. Aí também eu agradeço pelo carinho, pelo cuidado, especialmente na primeira infância. Então, se você quiser apoiar esse movimento, você, caçapava, e qualquer outra pessoa que esteja aí me assistindo, acesse o padrim.com.br barra irradialuz. E ali, a partir de um real, você já pode financiar esse movimento pela transição planetária. Nós lançamos esse financiamento recorrente hoje, é um financiamento que você assina, você vira sócio desse movimento de irradiando luz. E a gente já tem sessenta e sete reais captados dessa forma de financiamento recorrente. Além do financiamento recorrente lá no padrim.com.br, recebemos hoje também uma doação única no valor de 100 dólares. Então, eu quero agradecer muito a quem está doando e contribuindo para que esse movimento de irradiando luz aconteça, para que a gente possa seguir nessa articulação pela sustentabilidade planetária. Se você quer fazer uma doação recorrente, acessa o padrim.com.br barra irradialuz. Se você quer fazer uma doação única, me escreve gabrieldrede arroba irradiandoluz.com.br No irradiando luz tem todos os meus contatos. E aí, eu agradeço muito. Eu recebi esses sessenta e sete reais, esses cem dólares hoje, no primeiro dia da campanha. Isso é muito bacana. Eu estou muito emocionado com esse carinho e me sinto muito grato. E aí, eu quero agradecer nominalmente aos padrinhos e madrinhas. Esses padrinhos e madrinhas que estão chegando agora, além desse meu padrinho da vida que meus pais escolheram para mim. Os padrinhos e madrinhas que escolheram me apadrinhar, que são o Querubim Santos, o Domingo Sávio, o Caio Ferraresi, a Renata e a Maria Luisa. Agradeço muito vocês por estarem me apoiando e acreditando no meu trabalho, acreditando no Irradiando Luz nessa transição. E aí, eu dou. Além de eu receber e de eu agradecer, eu dou também. Hoje é o dia de doação, é o dia de doar. E o que eu dou? A minha vida é dedicada a uma série de doações, na verdade, mas eu vou me concentrar em algumas coisas bem pontuais específicas que estão relacionadas ao padrinho que eu estou lançando agora. O primeiro é o compartilhamento de iniciativas e movimentos nas minhas redes, especialmente pela página do Facebook, que é o facebook.com barra irradialuz, no Twitter também, twitter.com barra irradialuz. Eu tenho usado esses canais e o irradiandoluz.com.br para disseminar boas notícias e para fortalecer movimentos que eu acredito e movimentos que eu acho que estão somando para o desenvolvimento pessoal das pessoas envolvidas, o desenvolvimento das comunidades onde esses projetos acontecem e o desenvolvimento de Gaia, a resiliência planetária, a cura desse planeta porque a gente está precisando com muito apoio. Nós que estamos envolvidos nesse movimento pela sustentabilidade, nós ativistas socioambientais, estamos passando por um dos momentos mais difíceis no Brasil e no mundo. Está muito difícil mesmo e nós precisamos de apoio. Então, eu faço a minha parte também compartilhando muito do que eu sei, muito do que chega até mim nesses canais que eu falei e fortaleço esses movimentos. Além disso, eu faço muito voluntariado também. Esse ano, em horas trabalhadas, eu doei 375 horas para o Instituto Nossa Ilhéus pela cidadania e pela sustentabilidade e pela democracia participativa aqui no território litoral sul da Bahia. Eu doei 100 horas para a rede de agroecologia Povos da Mata de Certificação Orgânica Participativa da Bahia. É um grupo de mais de 500 agricultores familiares que estão nessa transição agroecológica e eu doei mais de 100 horas do meu trabalho qualificado para somar nessa rede de agroecologia dos Povos da Mata. A rede que acabou de ganhar o prêmio do Banco do Brasil, da Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. Então, uns parabéns para a rede de agroecologia Povos da Mata. É emocionante fazer parte dessa história. Eu doei também 75 horas para a rede Dragon Dream em Brasil e para a rede Dragon Dream internacional. Para quem não sabe, Dragon Dream é uma metodologia de elaboração de projetos colaborativos. Esses três compromissos que eu já mencionei algumas vezes nos meus vídeos e já falei hoje que é um compromisso com o desenvolvimento pessoal, um cuidado com a comunidade, um cuidado com o planeta, são os três compromissos Gaia que qualquer projeto criado com o Dragon Dream tem que aderir a esses três compromissos. A Sália Oliveira está comentando aqui parabéns pela iniciativa de Radiando Luz. Conheci pelo curso de gestão de ecovilas, mas acompanhando o seu trabalho vejo que vai muito além do curso. estamos juntos e Radiando Luz e Amor. A Rô Sália, que bom, que bom que você está gostando do curso online de gestão de ecovilas, que é uma das maneiras de manter esse movimento rodando, mas como você falou é muito mais do que isso. Então, dentro dessa doação toda desse ano foram 75 horas para que a rede Dragon Dream Brasil e a rede Dragon Dream Internacional aconteça, para que a gente consiga ter mais colaboração nessas redes também, eu estou articulando nessas redes do Dragon Dream e da sociocracia, especialmente a sociocracia S3. E além disso, doei também esse ano 45 horas diretamente para o movimento de ecovilas e especialmente para o Conselho de Assentamentos Sustentáveis da América Latina, o Casa Latina, e o Casa Brasil, que é o Conselho dos Assentamentos Sustentáveis da América Latina no Brasil. O Casa Latina e o Casa Brasil são duas redes ou uma rede ligada à rede global de ecovilas, à Jena, Global Ecovillage Network. E eu doei esse ano 45 horas para esse movimento e eu pretendo no ano que vem doar muito mais horas para o Casa, com a sua ajuda, se você apoiar, com certeza, eu vou doar muito mais horas para o Conselho dos Assentamentos Sustentáveis da América Latina. Eu estou, nesse momento, como coordenador da região Nordeste do Casa Brasil e fui escolhido no Brasil para ser o elo de ligação no Conselho do Casa Latina. Então, eu estou representando o Brasil na Casa Latina. Então, eu pretendo doar muito mais horas do meu tempo para esse movimento dos assentamentos sustentáveis, das ecovilas, dos quilombos e se você me ajudar, isso vai ser sustentável, porque todas essas horas que eu falei, 375 horas para o Instituto Nosso Ilhéus, 100 horas para a Rede de Agroecologia Povos da Mata, 75 horas para a Rede Dragon Dreaming e 45 horas para o Casa, para o Conselho dos Assentamentos Sustentáveis da América Latina, foram realmente doações. Eu não recebi um centavo por isso. Isso exclui trabalho que eu prestei tanto para o Instituto Nosso Ilhéus quanto para a Rede de Agroecologia dos Povos da Mata. E no caso do Dragon Dreaming, eu faço cursos do Dragon Dreaming que eu também gero renda com isso. Mas para além dessa renda que eu estou gerando e desse serviço que eu estou prestando formalmente, é essas horas que eu falei que eu estou doando também. Então eu estou somando. Eu recebo esse apoio, eu agradeço muito o apoio que eu estou recebendo e aí eu dou essas mais de 500 horas de trabalho só esse ano e o ano ainda nem acabou e no ano que vem se já permitir, se vocês me apoiarem, eu vou doar muito mais e vou fazer girar essa roda do bem. A ideia é multiplicar. Cada real que você doa para o Irradiando Luz reverbera. Além disso, você ajuda a manter outras pessoas que estão envolvidas no projeto também. E aí eu vou explicar como é que funciona o padrim do Irradiando Luz. Para fechar esse primeiro bloco de conversas, eu quero explicar um pouquinho como é que faz para você somar com esse movimento do Irradiando Luz e multiplicar o nosso impacto. O primeiro deles é curtir, comentar e compartilhar os nossos posts, os nossos artigos, os nossos vídeos, esse conteúdo que está sendo criado. Porque isso ajuda a reverberar o efeito do material que a gente está produzindo. Mas, se você quer fazer uma contribuição mais formal, a gente tem a plataforma do Padrim, que é padrim.com.br e aí você vira o padrim ou a madrinha do Irradiando Luz. A gente já tem quatro padrinhos e madrinhas nesse movimento que começou hoje, hoje mesmo, dia 28 de novembro, que é o dia de doar. E aí essa iniciativa começa hoje justamente para a gente também somar com esse movimento global de doação para uma cultura de doação. E como é que funciona o Padrim? Ele é uma ferramenta de financiamento recorrente. com esse apoio no Padrim, você garante a resiliência do projeto irradiandoluz.com.br Você garante que o Irradiando Luz vai acontecer e vai seguir por mais tempo. A Gleice está comentando aí. Parabéns, Gabriel. Gratidão imensa pelo seu trabalho. Quero muito participar. Então, venha. Curta a página do Irradiando Luz no Facebook, curta as nossas postagens, compartilhe. Isso já é fazer parte do movimento e a gente tem vários canais. E lá no Padrim, a gente tem algumas recompensas que são um aprofundamento nessa comunidade do Irradiando Luz que a gente vem criando. Mas, o que vai ser feito com esse recurso do Padrim? Com R$ 2.000, vai ser sustentável para a gente fazer uma live como essa por semana. E aí, é óbvio que não vai ser uma live só comercial para eu ficar anunciando o tal do Padrim. A gente vai debater temas relacionados a consumo consciente, sustentabilidade e vai fortalecer os movimentos que estão acontecendo no planeta. Se você olhar no meu canal no YouTube, youtube.com.br Irradiando Luz ou nos vídeos que tem também no Facebook, que é facebook.com.br Irradiar Luz, tem vários vídeos onde eu estou somando com vários outros movimentos também. E aí você vai ter uma ideia do que é esse conteúdo. E aí, com R$ 2.000, fica sustentável fazer uma live por semana. Com R$ 4.000, quando esses financiamentos chegarem a R$ 4.000, aí vai ficar sustentável a gente produzir um artigo inédito no blog por semana e mais uma live por semana. Com R$ 11.000, o Irradiando Luz fica totalmente sustentável. E aí isso inclui custos do servidor, MailChimp, envio de e-mails para todo mundo e a mão de obra de todos envolvidos no Irradiando Luz. Então, com R$ 11.000, o Irradiando Luz fica sustentável e aí quem está envolvido mais diretamente no projeto já pode sair da Babilônia de vez, ganha independência graças aos padrinhos e madrinhas. E aí acima disso a gente começa a multiplicar e somar com muitos outros movimentos. Com R$ 16.000, a gente vai promover o Dragon Dreaming para os quilombolas de Itacaré. Eu trabalhei durante dois anos com o Conselho Quilombola de Itacaré, que é um grupo composto por sete comunidades quilombolas rurais e urbanas de Itacaré. É um pessoal pelo qual eu tenho muito carinho e é um dos grupos que eu não fui capaz de trabalhar voluntariamente esse ano. E se você me apoiar no Padrim, sendo meu padrinho ou minha madrinha, você vai me ajudar também a apoiar indiretamente os quilombolas de Itacaré, porque você vai me dar mais tempo para poder dedicar a oferecer cursos, workshops e facilitação de processos lá para os quilombolas de Itacaré, que é um grande sonho que eu tenho, mas que não tem sido viável financeiramente para mim fazer isso por enquanto. Desde 2015, mais ou menos, é, início de 2016 que eu não consegui mais colaborar com os quilombolas lá de Itacaré. Eu não estou morando mais em Itacaré agora, eu estou no norte de Ilhéus e aí ficou um pouco mais difícil também esses custos, mas aí, se você me ajuda no Padrinho ou no Madrim, sendo meu padrinho ou minha madrinha, você me ajuda também a apoiar esse movimento quilombola, além de todos esses movimentos que eu já comentei e que eu dou o meu tempo. O Conselho dos Assentamentos Sustentáveis da América Latina, o CASA, o CASA Brasil, a Rede Dragon Dream em Brasil, a Rede de Sociocracia S3 Brasil e as redes conectando internacionalmente também, fazer uma mobilização internacional e o movimento de Ecovilas de uma forma geral. fortalecer esse movimento e poder criar também mais conteúdo gratuito, porque aí isso tem ajudado muita gente, esse conteúdo que a gente tem criado. E aí, quais são as recompensas por ser um padrinho ou uma madrinha lá no padrim.com.br barra Irradiando Luz? Um real você já apoia e aí você recebe um muito obrigado, gratidão, gratidão, gratiluz. Eu fico muito feliz de saber que você apoia o Irradiando Luz. A partir de 15 reais você ganha acesso ao grupo no Facebook e aí a nossa relação já começa a se aprofundar, você começa a fazer parte da nossa comunidade. A partir de 50 reais você participa dos bate-papos por áudio e vídeo que acontecem via hangout mensalmente e que é diferente dessa live, porque essa live eu só consigo ver os comentários, inclusive se você está assistindo aí comenta para eu saber que você está assistindo, interage, diz qual é o seu projeto, onde você está para eu saber que eu não estou aqui sozinho também. Mas aí o bate-papo que você tem acesso a partir de doar 50 reais por mês é um bate-papo mensal em que a gente troca ideia por áudio e vídeo que é muito semelhante ao que acontece dentro do curso online de gestão de ecovilas. Para quem já participou do curso que está aí acompanhando é bastante semelhante. A partir de 100 reais se você for um padrinho ou uma madrinha que está doando mais de 100 reais 100 ou mais reais por mês aí você tem direito a uma consultoria individual e aí eu vou te apoiar no seu processo de transição de vida seja para ir visitar ou se voluntariar numa ecovila seja para morar numa ecovila ou seja para conseguir promover uma gestão colaborativa e lidar com conflitos na sua organização no seu coletivo. Eu não trabalho só com ecovilas e comunidades e aí a partir de 100 reais eu já ofereço esse atendimento individual uma vez por mês essa consultoria sobre o tema que você está querendo aprofundar. E se você quiser compartilhar contribuir com mais de 250 reais ou mais depois de 3 meses você ganha 100% de bolsa no curso online gestão de ecovilas que é o meu curso top é o curso onde eu sistematizei a maior parte do que eu sei do que eu aprendi nesse movimento de ecovilas tanto visitando comunidades alternativas quanto fazendo a minha dissertação de mestrado sobre ecovilas o site é padrim que não é padrinho é padrim com m no final padrim.com.br barra irradialuz padrim.com.br barra irradialuz quando acabar essa live eu vou publicar o link no primeiro no comentário não no primeiro porque já tem gente aí comentando mas eu vou publicar nos comentários eu já vou tentar fazer aqui pelo menos no irradialuz então quem estiver acompanhando pelo irradialuz já vai ver aqui o comentário do padrim.com.br barra irradialuz deixa eu ver se eu consigo aqui também fazer esse comentário é aquele truque comentário no é link no comentário por quê? porque o facebook cada vez mais restringe a visibilidade de posts que tenham links para fora do próprio facebook eles não querem que a gente saia do facebook né então por isso que eu peço também para compartilhar esses conteúdos que a gente está criando aí para que esse movimento se fortaleça e a gente consiga superar essa barreira comercial dessa plataforma que é totalmente excludente do face né Marquinhos Uca golpista fora Marquinhos fora Zucca Alexandre parabéns pela iniciativa Gabriel torcendo por você e pelo projeto arroa irmão gratidão eu agradeço a todos que estão acompanhando aí ao vivo e se você tem algum projeto que está precisando de fortalecimento algum tipo de doação seja em visibilidade né em compartilhamento dessa informação seja uma doação em trabalho voluntário ou seja uma doação em espécie mesmo em dinheiro me avisa que eu vou somar também nessa força eu tenho se você olhar na página do Irradiando Luz no Facebook eu tenho somado muitas energias com vários movimentos aí então se você quer apoio me escreve também que eu também posso te apoiar e falando em fora Marquinhos fora golpista eu ando percebendo que os meus vídeos tem tido cada vez menos alcance e eu tenho certeza que é porque eu fico criticando a plataforma então eu não sei eu vou tentar descobrir uma outra forma de quebrar essa barreira e de criticar o Face sem cair na malha fina para não ser censurado pelo Marquinho Zucca fora golpista porque o Marquinho está me censurando eu não sei porquê ou talvez é porque seja desinteressante mesmo e as pessoas tenham assistido cada vez menos mas eu não tenho recebido muitos feedbacks negativos então se você está se incomodando com alguma coisa dessas lives me escreve aí me fala o que é me dá um feedback porque senão eu fico sem saber mas aparentemente eu tenho recebido vários feedbacks muito positivos vários feedbacks muitos mesmo muitas mensagens de gratidão muitas mensagens fortalecendo esse movimento além das doações então eu acredito que eu estou no caminho certo então isso me leva a crer que essa queda na audiência só pode ser um bloqueio da plataforma aos meus vídeos então eu não sei nas próximas lives talvez eu vou tentar ser menos crítico porque talvez seja até meio redundante eu ficar retendo as pessoas aqui nessa plataforma ao mesmo tempo que eu critico elas então saia daqui agora existe um mundo de internet lá fora vá conhecer os sites os portais os movimentos que acontecem fora de uma rede que é totalmente comercial excludente onde os produtores de conteúdo tem que pagar para ser vistos então ajude a gente que é produtor de conteúdo a ter mais independência entra lá no irradiandoluz .com.br e cadastra o seu e-mail porque aí eu posso te mandar um e-mail diretamente a gente não fica dependendo dessas plataformas o Rogério da Silva está comentando eu estou te vendo bem e te ouvindo bem daqui da Califórnia e delícia hein cara Califórnia quem sabe se a galera contribui bastante com o padrinho quem sabe a gente não vai fortalecer o movimento de comunidades da Califórnia que eu sei que é um movimento super forte na Califórnia tem um movimento alternativo gigante e a economia da Califórnia é maior do que de muitos países inclusive do Brasil então deve ser um lugar muito interessante de se conhecer o Rogério está falando aí para eu continuar minha jornada vou continuar com certeza estou nessa luta na resistência esse talvez tenha sido o ano mais difícil para mim que estou tentando viver fora da Babilônia e resistir a esses movimentos golpistas que a gente está vivendo eu não estou falando só desse golpe constitucional que a gente viveu no ano passado aqui no Brasil e do qual a gente está sofrendo as consequências até agora mas eu estou falando de vários golpes que nós ambientalistas nós ativistas socioambientais estamos vivendo nas últimas décadas podemos dizer assim a gente está perdendo a batalha e esse mundo está acabando e se nós não apoiarmos não fortalecermos os movimentos pela residência planetária a vida humana pelo menos vai acabar talvez toda a vida não sei mas a humana a gente está arrumando para um suicídio coletivo então apoie os movimentos que estão trabalhando por uma transição planetária é isso que eu tinha para falar agora eu recebo e eu recebi muito apoio recebi muitos comentários muitos feedbacks positivos e se eu tiverem pedras para jogar por favor joguem também serão muito bem vindas eu recebo e agradeço esses feedbacks críticos também se você tem alguma crítica a fazer por favor faça porque eu quero melhorar também a minha atuação e aí eu agradeço eu agradeço muito a todo mundo que está compartilhando esse movimento já citei nominalmente quero citar de novo essas pessoas especiais que já são os padrinhos e as madrinhas do Irradiando Luz que é o Querubim Santos o Domingo Sávio o Caio Ferraresi a Renata e a Maria Luisa gratidão a vocês já temos 67 reais na doação recorrente do padrim.com.br barra irradialuz além de 100 dólares que foram doados de uma única vez eu só agradeço por isso e dou vou continuar dando agradecendo recebendo dando eu quero multiplicar esse amor eu quero multiplicar esse movimento pela residência planetária então é isso eu agradeço muito dia de doar não precisa doar só para o Irradiando Luz não precisa só doar para esses movimentos que eu comentei aqui existe uma série de movimentos do bem muitos que eu nem conheço ainda então se você conhece alguma causa que te representa doe para essa causa vai fundo ajude a criar o mundo que você quer invista na resiliência planetária invista nos ativistas socioambientais compartilhe com seus contatos essa vibração positiva eu agradeço muito eu sou o Gabriel Siqueira alguns me conhecem como Gabriel Dred eu sou do irradiandoluz.com.br e assim falei arroa eu sou do eu sou do eu sou do